Olá, deixa eu colocar, deixa eu ver se eu coloco o celular aqui no outro canto, nem que eu fique em pé, não, aqui fica muito claro, vamos ver aqui um canto pra eu colocar em celular, deixa eu ver se aqui dá certo, peraí, ai meu Deus, como é que eu começo um vlog desse jeito, mas é a realidade que tem sido, é, eu tô sem tripé ainda, então eu fico procurando um lugar pra colocar o celular, eu acho que eu falei em outro vídeo, que aqui em Fortaleza, tá muito difícil encontrar tripé, não tem nas lojas pra vender, porque tem muita gente fazendo live, né, aí todo o estoque de tripé das lojas acabaram, tô falando sério, é, chegou uma caixa aqui pra mim, lá da Farma Delivery, é uma farmácia que eles trabalham com delivery pra todo o Brasil, e eles mandaram recebido, eu vou abrir junto com você, e quando eu for usar, eu mostro também, bora, cuida, já vai deixando teu joinha, eu acho que eu vou colocar o celular aqui, vai dar certo, e vamos lá, pra esse vlog, hoje é segunda-feira, eu tô com o almoço no fogo, é, tem que comprar carne, eu não tenho carne na geladeira, comprei frango agora, cedo de manhã, mas eu não cozinhei, eu fiz arroz e ovo cozido, que é bem gostosinho, a gente come, fica a barriga cheia, bora, bora, enquanto o Luíde não acorda, cuida, pronto, coloquei o celular aqui na cama do Luíde, e sentei no chão, então, essa foi a caixa, ó, tem aqui as informações, é Farma Delivery, viva o meio ambiente, é uma caixa que ela é reciclável, e veio bem embaladinho, ó, tem bem fechadinha, você faz seu pedido pelo site, eu vou deixar aqui, ó, o arroba do Instagram, da Farma Delivery, vou deixar também o link desses produtos aqui, com o meu cupom de desconto, você tem 3% de desconto, é desconto, né, nesse kit aqui, maravilhoso, de cuidados, com a pele, eu já sei que kit é, então, eu vou compartilhar com você, bora. Não, Babel, deixa a mamãe gravar aqui, já falei que é difícil gravar sozinha, né? Eu tô aqui porque eles estão lá, no meu quarto, assistindo o meu computador, aí eu aproveitei e vim pra cá, tô tentando abrir aqui, eu vou abrir, aí eu volto. Abri, olha só, vem bem embaladinho, ó, bem protegido, pra não ter perigo da sua encomenda cair e quebrar, é que tem um creme facial, anti-rugas, olha só, é da linha Hollywood, Dr. Wayne, Dr. Wayne, que chique, amiga, olha só que coisa linda, aqui é o creme facial hipoalergênico, dermatologicamente testado, é para peles maduras, né, chegamos na idade dos 29 anos, vamos prevenir, cuidar dessa pele antes, antes que seja tarde demais. Aí aqui nós temos o mousse anticelulite, que chique, duas vezes, chique duas vezes. Glória a Deus, vamos lá. É, redução de medidas, é dermatologicamente testado, essa embalagem aqui, é 250 miligramas, ml, né, 250 ml, é modo de usar, antes de utilizar, agite o produto e em seguida aplique nos locais desejados, sempre em movimentos ascendentes, de baixo pra cima, de baixo pra cima. Com toque seco, é absorvido rapidamente pela pele, permitindo vestir-se em seguida, então é um creme que não precisa retirar da pele, é, eu vou passar e em seguida já visto a roupa pra fazer exercício, talvez, né, é uma boa pedida, porque aí eu passo ele e já vou fazer uma circulação pra poder a pele ir trabalhando junto com o produto. Eu vou usar e vou compartilhando com vocês como é que vai ser o tratamento, tá? E tem mais dois produtos, olha só, aqui tem o creme hidratante intensivo com proteção solar 30. É, olha só, como ele é chique, abre aqui. Aí diz assim, 24 horas de hidratação intensa, proteção UVA, UVB, é ácido hialurônico ômega 3, 6 e 9, 9 amniácidos com PCA, vitamina E. É forte. Olha só, ele vem nessa embalagem aqui. É assim, de apertar, ó, bem grandinho, 40 gramas. Olha só. Olha só. Na caixinha. E o último produtinho é um, é limpa e hidrata pele radiante. Ah, é um sabonete, tava precisando mesmo de um sabonete pro rosto. Ele é pra todos os tipos de pele, olha só. Todos os tipos de pele. Esse aqui é sabonete pro rosto. Pele radiante, livre de parabéns. Vamos abrir? Glória a Deus! Ai, que coisa linda! A embalagem já ganhou meu coração. Olha só que coisa linda. Muito lindo! Deixa eu ver um pouquinho. Tá fechada. Bem travada, viu? Eu acho que não é assim que abre, não. Peraí. Vamos lá. É grosso! Vai! Força! Ai, que delícia! Tem um cheirinho muito gostoso! E fica geladinha a pele, mas é pro rosto, né? Um sabonete pro rosto. Aí diz assim, aplique uma pequena quantidade sobre a pele úmida e massageie suavemente de forma que as micro cápsulas se rompam, liberando vitamina E. Enxague em seguida com água em abundância. Eu acredito que é assim, ó. Eu uso o sabonete, aí depois eu coloco o hidratante. Isso aqui é o quê? Eu tenho que saber, eu vou ver direitinho. Eu sei que esse aqui eu acredito que seja o primeiro, né? O primeiro processo. Aí depois eu passo um, depois eu passo o outro. Eu vou ver, peraí. A pele sobre a... Aplique sobre a pele duas vezes por dia, de manhã e à noite. Pronto, é assim. Eu acredito que é assim. Esse é o sabonete pra lavar a pele. Esse é o creme que eu passo pra... É o anti-rugas. Primeiro, segundo. E esse aqui eu aplico pra fechar o processo, porque ele tem proteção solar. Que coisa chique, Jesus! Eu tô muito feliz. Muito, muito feliz. Muito grata ao Senhor por essa bênção. Estou compartilhando com vocês. Se você tá precisando limpar o seu rosto, aproveita a oportunidade. Quando a gente investe em alguma coisa pra nós, isso não é perder dinheiro. Isso é cuidar. Isso é investir, né? Então, fica aí a dica pra você. Eu vou usar. Eu já tô sem sentido. O aroma é maravilhoso. A sensação também é muito boa. Eu vou usar ainda aqui nesse vídeo mesmo. Pra gente fazer logo um fechamento com esses produtos. E eu venho te contar. Eu vou compartilhar com você. Eu acho que eu vou até passar agora, né? Porque o Luiz tá dormindo. A gente aproveita, tá? Então, eu vou logo passar agora. Junto com você aqui mesmo. E... Como é que faz? Assim. Eu vou passar aqui. Meu gosto tá até seco. Mas já eu molho. Vou passar. Porque eu sou dessas, né? Eu vou logo usar. Chega uma roupa nova, eu já vou usar. Eu já lavo pra usar, né? A massa briga comigo. Lava essas coisas. Cuidado. Mas é verdade. Tem que ter cuidado. Mas eu abri a caixa bem direitinho. Vou lavar meu rosto. Com água normal. É muito gostosa a sensação. E eu volto aqui. Pra passar o creme junto com você. Vem um jato. Pera aí. Olha só. Voltei. Já lavei meu rosto. Peguei aqui uma blusinha do Luiz. Uma blusinha do Luiz fininha. Pra secar meu rosto. Sério. Não tô brincando. Eu já senti. Eu não tô. Não é conversa de vendedora não. É sério. Eu tô falando porque é real. Eu senti assim um alívio, sabe? Fazia muito tempo que eu não limpava meu rosto com sabonete. Que eu não tinha aqui em casa. Eu senti muita diferença. Esse foi o que eu usei primeiro, né? Minha unha tá precisando já ajeitar. Olha só. Foi o que eu usei primeiro. Sabonete. Aí agora eu vou usar o creme facial. Aplique na pele. É. Seca. É isso mesmo. Vamos usar, né? Eu tô vendo aqui nesse momento. Uma oportunidade. Porque às vezes você diz assim. Ah. Eu não tenho tempo pra cuidar de mim. Mas essa horinha aqui. Eu já terminei o almoço. E vou cuidar de mim. Bem pouquinho tempo aqui. Alguns minutinhos. Eu vou. Cuido de mim. Cuido do meu rosto. Rapidinho. Enquanto o neném dorme. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Não inventar desculpa. De que não dá tempo. De que a gente não consegue. Porque se a gente dá um jeitinho. Né? As coisas dão certo. Eu poderia muito bem. Só abrir a caixa e depois fazer. Depois fazer, né? Mas por que deixar pra depois? Se eu posso fazer agora? Né? Tô aqui. Super tranquila. Com você. Enquanto ele dorme. Eu sei que são fases, né? Já teve fases. De eu não conseguir fazer isso. Porque ele era mais bebezinho. Se você não conhece o Luíde. Ele tem dois anos. E abriu mais de um julho. Ele tem dois anos e três meses. E agora ele tá dormindo um pouco mais na tarde. Então eu tô com esse tempinho pra cuidar de mim. Estou muito feliz. Em estar compartilhando com você esse momento. Agora é o creme hidratante, né? Que é o terceiro passo. Eu acredito que sim. Tomara que seja. Amiga! Mas é, mulher. Vai dar certo. Bora. Espera um pouquinho pra secar. Dá uma banadinha. Cuida! Vou já almoçar que eu tô com fome. Mas já fiz, né? Olha só. Esse aqui tem proteção solar. O cheirinho deles é bem gostoso. Não é um cheiro forte. E eu estou muito alegrada. Muito obrigada. Farma Delivery. Que Deus abençoe. Olha só. Pronto. Pronto. Terminei. Poderia fazer uma maquiagenzinha básica agora. Mas tá bom, né? Não vou passar esse produto aqui agora. Porque é uma coisa mais íntima, né? Mas depois eu faço um videozinho. Pra mostrar uma área que eu tenho aqui na minha barriga. Que tem bastante celulite. Acho que é celulite. Aí eu compartilho com você, tá? Quando eu usar. Por agora é isso. Agora vamos lá almoçar. Bora, cuida. Arrozinho. O ovo Luiz já comeu. Ele acordou. Tá aqui, ó. Quer mais? Não? Achei? Quer mais não? Tá, encheu o bucho? O bucho? Manda beijo aqui pra tia, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau.